Eu estava aqui, dando uma olhada nos meus carros, quando eu percebi uma coisa já faz um bom tempo E eu não sei se isso é uma nova atualização que vai vir pro jogo em breve, ou se é um bug, ou se é alguma coisa estranha no jogo Mas tem um 350z ali no fundo, tem os personagens aí consertando, tem os mecânicos ali consertando Tá, até aí tudo bem, só que cara, dá uma olhadinha na traseira do 350z Cara, o carro tá sem para-choque, olha ali no cantinho, tá sem para-choque Eu não tô entendendo mais desse jogo, primeiro os caras falam que não pode tirar o para-choque do carro Não pode fazer carro glitch, não pode fazer tal coisa, que o carro, que você vai pra blacklist Agora, eu tô aqui com o jogo da Play Store oficialmente, e o carro tá sem para-choque, sem nada aqui no menu, cara Eu não sei se isso é uma nova atualização, se é um bug, alguma coisa que tem aqui, ou sei lá, alguma coisa pra enfeitar meu mapa aqui Né, alguma coisa pra deixar o menu mais bonito, mas cara, o carro tá sem para-choque Olha isso, que negócio bizarro aí, o que que é isso que tá acontecendo aí, ô CPM? O que que tá acontecendo aqui, meu parça, me explica Não, já vi de tudo Não, olha aqui Olha lá, o carro tá literalmente sem para-choque O que que é isso? Espero que seja uma nova atualização que tenha como a gente tirar o para-choque do carro E que seja bonito, hein? Porque cara, tirar o para-choque do carro pra ficar feita, não presta não, hein? Eu espero Eu sei lá o que que vai ser isso aqui, mas espero que preste, né? Porque se não, cara O que que será que pode estar vindo por aí, hein, cara? Será que é só eu que tô achando que não vai vir, que vai vir alguma coisa ilusionada daquilo ali? Mas, cara O que será, hein? O que será, hein? O que será, hein?